Tchau, tchau. Ixi, quase que eu peguei um pouquinho mais errado. Agora que... Sabe aquela hora que foi que tava muito lento? Apertei uns botões igual maluco. Agora eu quero aprender. Lol. Meu computador é bichado, cara. Meu computador não aguenta coisa assim. Slender. Nossa, que era o Slender super errado. Ah, o seu por dentro tá preto, cara. Quase. Sim. E eu vou começar com o Kralvar. Assim daquilo. Eu vou noido pra Kralvar. Eu vou começar com... Eu acho que eu vou começar com o Totodai. Cadê aquele mundo que lá pra começar com as coritas? Já tá na live? Acabei de entrar. Não, ele não, cara. Dá follow. Calma aí. Follow me... Pronto. Aperta aí, filho de correr. Calma aí. Até que parou de travar, não parou? Parou. Eu não tô... Será que você é real? Você tá parado mesmo? Era. Eu esqueci de clicar. Menino emo. Menino emo. Não consegui. Não consegui, não pode fazer nada. Não, eram outras pessoas no escape. Aqui tem muita gente, pô. Filho, aqui é o canto de seu pá. Não, eu prefiro lá embaixo. Quer ir lá então? Já tamo aqui? Vai, Magikarp. Mata Magikarp. Mata Magikarp. Mata Magikarp. Mata Magikarp. Mata essa Magikarp, esse Pokémon no jeito. Mata Magikarp. Caramba, eu tô com uma hotkey. Parece que não, cara. Se eu... Nem seu correr tava saindo do jeito que você sempre usou. Ah, tá. Não tem um level, mano. Nossa. Nenhum. Eu vou pago agora matando esse odds. Caramba, mano. Vai assim da Quill. Você pode dar alguma porcaria de um bojo ataque seu Pokémon no... Nossa, mano. Passa o ataque dele no nível 11, mano. Ó, já tá no nível 11. Tá rápido, hein. Não. O nível pra usar os bagulho dele é nível 11, mano. Meu no 10 já prende a F1. 10 não, no 9, eu acho. Não mata, não mata, não mata. Demorei um dia pra deixar o sangue desse Pokémon assim. Já achei um aqui. Uns dois aqui. Mata esse daqui também meio upo. O que que eu falei? Nossa, mano. Cê tá comi muito... Cê tá comi muito tosco, velho. Ele é Pokémon forte, entendeu? Forte. É, cê tá comi muito leve o álcool. Cê porque pegou Pokémon diabos cê pode ir lá no... Naquese Pokémon, né, mano? Cê tá comi um diabo a mão, né, é só verdade. No Centirol, no Centirol e tal. Mano, eu te juro, eu upei a porrada, vei. Sou eu que tô tirando o sangue do Pokémon. Eu também, na minha outra... Não, 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 mata ele não. Você quer, meu? Círizoide? Eu sei. Pô, caramba, mano. Eu não peguei o seu não, cara. Não fui eu. Foi o seu Pokémon sim. Não fui eu não. Poxa, meu Pokémon não tá ligado. Quer matar esse daqui que eu tô matando? Não, pega o Pokémon. Ah, sai daqui, Diego. O Pokémon tá no vermelho já. Tá no nível 9. Estou quase saindo do 9. Vou pegar esse... Não, vou pegar esse... Ote aqui que já tá no vermelho. Vambora, vamos pegar esse ote. Vai, vem na porrada. Vamo matar ele na porrada. Vamo lá, nós dois fios, o Pokémon. Vai morrer o Pokémon. Eu achei que tava no... No ciclo, tá ligado? O Pokémon vai morrer. Vai sair aqui no negócio que é pro... Coisa? Pro Diego. Que que é isso? Passei coisa errada, pô, passei coisa errada. Me ajudou a matar esse Pokémon rápido? Morreu. Ah... Não, não quero não. Ô merda, sai daqui. Ele tava mandando essas mensagens, pô. Ele sabe o que a gente tá jogando aqui? Eu vou pro centro do Pokémon. O Pokémon morreu. Vai pra lá? Peraí, na live. Avisando ele, né? Parece que ele tá retardando. Tem ninguém na live, né? Meu, que que adianta eu pegar um Pokémon de fogo que não tem nenhum ataque de fogo? Mesmo pegou de pegar uns o bate que não voa. Né não? Né não? Mas não é. Cara, tá um Pokémon de fogo que não tem ataque de fogo. Até o meu Pokémon de água aqui tem... tem ataque de água, cara. E uma mordida aqui. Ah, mordida é boa, do coronal tá mais daquela boca. Ah, vá. Morri, filho da puta. Ô, como é que eu vou morrer, mano? Perdi meus levos tudinho, mano. Sério? Você já tinha quantos? Quase onze. Fui pro começo do dez. Porque esse filho da puta que fica pescando, esses caras que tem pesca alta, fica pescando no meio do centro Pokémon aqui, sabe? Uhum. Aí, quem tiver aqui perto, se fode. Deus, cuzão do caralho, não tem nada o que fazer. É que esse pouquinho da mãe diz aí se você vai gostar. Aí sim. Pô, mó foda, velho. Ó, acho que daqui a pouco eu rei logo aqui no coisa, né? Por quê? No, no... Vou ali no centro Pokémon, rapidão. Eu já fui lá. Ó, ó o cego do meu crocodile como que tá. Nem vermelho, ele tá mais, tá preto. Eu perguntei se vocês queriam esse Pokémon. Oi? Eu perguntei se vai no centro Pokémon, você não falou nada? Eu tava respondendo ali, moleque, no Skype. Onde eu ia tomar no cu? Você sabe que a gente tava gravando isso aqui e fiquei enchendo o saco no Skype? É, é chato. Pediu pra mim adicionar ele ali no coisa. Eu vou adicionar aqui, rapidão, vou só ali no centro Pokémon. Uma área segura. Vai adicionar ele na conversa? É, lá no Hangouts. Porque se o cara não tá no negócio... É no Hangouts, cara, que eu vou adicionar. Pode adicionar sim, pô, relaxa. Não, eu sei, mas ele já não consegue entrar? Não. E eu tenho que chamar ele. Não, mas ele não consegue assistir. Consegue assistir, mas ele quer entrar. Por causa que... O certo era fazer a live com ele, né? Que eu combinei. Mas sem que ele ia acontecer um imprevisto lá do PC dele. Ok, galera, vou esperar aqui e vou adicionar ele. Bora lá, cadê? Esse aqui deu ser meio dele, né? Charmander é um Pokémon fácil de achar. Charmander, escorto. Uhum. O que? Oi. Caramander, eu não quero mais dar essa cagada. Meu Pokémon saiu da frente na hora que o... Spear runs aquele ataque de ciclozinho, sabe? Aí finalmente leva um 11. Não quero atacar pro Spear, mas vou atacar Pokébola. Aí finalmente tem um ataque de fogo. Uhum. Calma aí. Você sabia que pra dropar a pedra de... A Stone tem que ter... O Pokémon tem que ser já ser evoluído, né? Uhum. Calma aí. O que que eu ia fazer mesmo, cara? Já tem que ir lá no... Tem que tomar aquele fundo pra live? É, velho. É, velho. Calma aí, filho. Se você tá assistindo a live aí, calma aí. Tem alguém assistindo? É, ele com certeza deve tá assistindo, cara. Calma aí. Peraí. Peraí. Aí, leva o 12. Voltei? Cadê? Você tá ouvindo com eco ou não? Não. Tá me ouvindo de boa? Tô. Ficou tudo celesteuosamente. É porque o áudio ficou bom. Oh? Cadê... Cara, só pra te falar uma coisa. Esse Sinta Crew não tem nenhum tipo de poder. Do Order, ó. Level 12. Não, Noco, não. Level 12 e você? Cara, eu parei no Level 11. Na hora que eu... Parei não, né? Ainda tá online. Você sabe por que eu quis criar esse personagem e começar assim? Hum? Porque eu vou fazer a quest de novo da pedra. E vou pegar uma pedra de fogo e vou volar em motoxique. Coro no cara, né? Né? Viado. Não. Mas vai dizer que você não vai fazer o mesmo agora, que você sabe disso. Não, eu fiz uma hoje, tá ligado? Hum. Já fez a quest de novo hoje? Fiz, hoje. Aí eu... Só que eu evoluí minha Rapid Dash. Só que aí era só um 960, cara. Hum... Eu quero uma pedra de fogo e vou ler meu Torchic. Menino Ela, tá aí? Foi? Menino Ela. Combinetei, pessoal. Aí, menino. Aí, menino. Aí, galera. Eu falei só foi que o áudio fica ruim. Melhorou a tela. Melhorou a tela. Melhorou a tela. Desculpa, antes de ativar meu webcam aqui e compartilhar minha tela. Eu não sei se minha tela tá compartilhando aí, ô, menino? Ei? Oi? Caraca, tô ouvindo minha voz toda hora aqui, mano. Minha tela tá compartilhando aí? Tá. Eu tô ouvindo. Você não sabe procurar um lugar sossegado, onde ninguém vai ter ninguém porque possa morrer por culpa deles, né, mano? Os caras ficam justo no lugar de upar, normal. Os caras fortes, ele leva 80 e pouco. O cavalo que pescar no level 50, ela vai por pedrada, evoluindo de Kingdra pra cima e fica no meio do lugar onde o que o pessoal passa, mano. Maíra, olha. Tão jogando aqui o tempo que não. Tem alguém que conseguiu escutar o celular? Não sei se tá gostando. Eu tô aqui na caverna. Cara, eu vou ser level alto. Velho, eu tô ouvindo muito eco, porque é isso que eu... Só no seu aí, tá ligado? É que eu tô com vídeo... Ah, tá horrível. Ah, tá ligado. Então para, né, Gilmeiton? É, eu tô... Estão ouvindo a voz do Alex com tudo da hora, né? Ele juou, tá ligado. Ô Alex, se liga. Ele tá no vídeo, vendo lá pelo YouTube e tá falando, hein. Ele escuta a nossa voz duas vezes. É, tá no momento, né? Entendi. Ah, não, não é isso, velho? Já fica nem na caverna. Cara, essa é a ideia, é a ideia. Você tirar ele daí que ele para com esse fogo no rabo que tá. Boa ideia. Tira a ideia aí que ele tá com esse fogo no rabo. Ah, eu morri, velho. Verdade, se for aqui cá, né? Já tô aqui na caverna, hein? Parou já, horas. Parou o que, mano? Não tava nem fazendo nada, rapá. O coisa, cara, o eco. O maldizinho, ele tá horrível também. O eco já tá hoje, né? Só no seu lado. Minha voz tá ruim, hein, Matheus? Só a voz parece que tá falando assim, ó. Minha voz vai estar... Sério? Juro. E agora? Continua a mesma merda. Só um pouco mais alto. Ah. Então não vou falar nada, é isso. Isso. Melhor ainda. Não vai. Se possível até desistir o microfone, aí a gente tem que garantir que você não vai falar nada mesmo. Cadê o que a gente não repita? Que? Não, não repite. O que é que a gente não repita? É cês olha a público, porque seu áudio tá ruim. Sério, mano? Juro. Não, cara. A gente fala que o áudio tá ruim. Impede pra ele ficar quieto e o que já tá falando. É foda, meu. É sério. Que que é ele mesmo, rapaz? Que do mal, velho. Não deixa moleque ser feliz, vai. Primeira live sem ele. Vai ser feliz, vai ser feliz. Vai ser feliz, anodei aqui, rapaz. Aqui tu tá jogando maluinho, pô. Vai ser feliz a porta da cadeia. Se ele quer ser feliz, ele vai pra cadeia, fi. Porque lá vai cantar o município e vai querer papar a bunda dele. Passou o quê? Se ele quer ser feliz, ele vai pra cadeia. Porque lá vai cantar o município e vai querer papar a bunda dele. Aí sim. Sou a favor disso. De que? Pra cadeia? Não, nele. Ah, tá. Tá louca. O cara que é do mal, né? Nem pouco. Nem pouco. Nem pouco. Morra, chicorita. Ah, não, Marinho. 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 Ah, bom, galera, é o que eu quero falar aqui? Não, não fala não. Ainda tá do lado aí, minha avó, velho? Eu juro, eu juro. Rapaz, se tivesse do lado, estaria bom. Valeu, galera, agora eu vou desconectar aqui do escape. Skype, quer dizer, me aceita. Te aceito cacete. Você tá aprendendo Skype ainda ou não? Eu tava, desconectei agora. Só que não dava valor sendo com ele no Skype. Ah, velho, eu quero fazer mais vídeo logo, mano. Aí para um pouquinho e voltou, tá bom? Ou desconectei do Skype também ou... Gosto de sexto? Sim, senhor. Se você está matando assim. Ah, Hunter, modito. Um desgraçado. Já tem um pouco mais bom pra te dar o menino. Oxe, é pra mim, né? Pra você? Mas é porque qualquer ano falha que eu quero. E aí, mas de interessante. É só sequência de Hadouken. E também de Hadouken. Street Fighter. Ataca Hadouken. Qual Pokémon? Tem uma coisa. O Scooter, né? O Scooter. O Scooter. Tá louco, velho. Pra ele é um pouco bom, cara. Ele não tem quase nenhum. Não. Eu tenho quatro, tem cinco Pokémon, né? Agora. Depois que eu vou te dar o Escorto, ele vai ser seis. Eu não quero ele. Ah, não. Eu não quero. Já tenho já. Eu quero ele. E aí? Eu tava reclamando que tinha um pouco Pokémon. Não foram jogar o outro Pokémon, mano. Eu não consigo capturar nenhum Pokémon. Quando, quando, quando... Mateus, não foi esse não. Ele falou que a vó de Choro. Eu não vou jogar mais, não. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo. Falou do Choro. Vocês tão bem doidão, né, mano? Eu tô. Eu tô. Eu tô com um rabo... Eu tô com um rabo cheio de maconha. Nos dois, hein. É o teu. É o teu rabo. A voz melhorou na hora. Ah, Maria. Só esses donos, mano. Eu não quero saber de cada um... O que é esse cara mesmo? Ricardo Gamel é o Ricardo lá que fica falando Oi, oi, oi Ah tá, o Matheus O Matheus Ele não fala Ele não fala Não, ele não fala tão assim O Matheus Sim, ele fala bastante Ah, porra, cara de piranha O Matheus O Matheus Esse Walis também Era aquele moleque lá que você falou Que tava sem internet Walis só era Ah tá Eu consegui Consegui um emprego Consegui pôr uma internet em casa De um MB Tá vendendo Tá vendendo me doendo no farol Não, cara, tô usando Eu tô usando dois chinelos meu E uma pedra na rua e eu faço marabarismo Aí se quiser Se quiser Se quiser doar comida pra ele é só ligar 0500 2011 015 É porque eu Tinha uma certa pessoa aí Mãe de alguém que queria me sustentar Por causa que eu tava, ó Eu não quis não, que é muito da cara de pau Sabe do que eu tô falando, carinha aí que eu não sei o nome Hahahaha 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 Cê que cê é Foda 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 não sei se ela não tem um pouco como é que o seu treinador começa a bater automaticamente eu vou saber o que é bom pra ele não é o que se o pokémon tá junto a atualidade agora com o parque não pararam se ele saia pra ele não colocou a seta não não é um capítulo o instante cada hora oi legisar pra caramba essa nata nupar agora é que é o cara vai em volta abençoada a volta dá pra voca é problema do governo agora com certeza 1 2 é preciso entender enquanto se qual a erra eu não tô levando olha por volta o 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